O senhor Proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos, está aberta a sessão. Boa noite a todos. Convido nesse momento o primeiro secretário, o vereador Serginho, para por gentileza auxiliar os trabalhos da mesa e fazer a verificação de presença dos senhores vereadores. Oitava reunião ordinária de 26 de novembro de 2015, projeto... Projeto de Lei nº 272 de 2015, do excelentíssimo senhor vereador Sandro Ribeiro Pedrosa, vereador Sandro Ellis, dispondo sobre a instalação de equipamentos esportivos e de lazer adaptados. Aos alunos com necessidades especiais nas escolas da rede municipal de Duque de Caxias e dando outras providências. Projeto de Decreto Legislativo nº 339 de 2015, do excelentíssimo senhora vereadora Juliana do Tax, modificando o decreto legislativo nº 641 de 11 de agosto de 2011, que instituiu a medalha do doutor Moacir Rodrigues do Carmo. Projeto de Decreto Legislativo nº 340 de 2015, do excelentíssimo senhor vereador Ailton Abreu, Nascimento, vereador Chiquinho Caipira, concedendo ao ilustríssimo doutor Antônio Carlos Russano a medalha do doutor Moacir Rodrigues do Carmo. Projeto de Decreto Legislativo nº 341 de 2015, do excelentíssimo senhor vereador Carlos Augusto Pereira Sodré, vereador Carlinhos da Barreira, concedendo à ilustríssima senhora Marlene Mendes Pereira o título Ordem do Mérito Irmã Dulce. Projeto de Decreto Legislativo nº 342 de 2015, do excelentíssimo senhor vereador Carlinhos da Barreira, concedendo ao ilustríssimo senhor Antônio Elias Rocha Castilho a medalha Zumbi dos Palmares. Projeto de Decreto Legislativo nº 343 de 2015, do excelentíssimo senhor vereador Carlinhos da Barreira, concedendo ao ilustríssimo doutor Otton Soares do Nascimento. Projeto de Decreto Legislativo nº 344 de 2015, do excelentíssimo senhor vereador Carlinhos da Barreira, concedendo à ilustríssima senhora Graziella Virange de Aguiar o título Ordem do Mérito Irmã Dulce. Projeto de Decreto Legislativo nº 345 de 2015, do excelentíssimo senhor vereador Carlinhos da Barreira, concedendo ao ilustríssimo senhor Edvaldo Guedes da Silva o título Trabalhador Duque Caxiense. Projeto de Decreto Legislativo nº 346 de 2015, do excelentíssimo senhor vereador Carlinhos da Barreira, concedendo ao ilustríssimo senhor Enildo José Bonifácio o título Ordem do Mérito Irmã Dulce. Projeto de Decreto Legislativo nº 347 de 2015, do excelentíssimo senhor vereador Carlinhos da Barreira, concedendo ao ilustríssimo senhor terceiro sargento da Polícia Militar Jorge Carlos dos Santos a medalha Bravura, do Caxiense. Projeto de Decreto Legislativo nº 348 de 2015, do excelentíssimo senhor vereador Carlinhos da Barreira, concedendo ao ilustríssimo senhor Rubens Chinoco ao ilustríssimo doutor Diego Cruz Medeiros. Projeto de Decreto Legislativo nº 349 de 2015, do excelentíssimo senhor vereador Carlinhos da Barreira, concedendo ao ilustríssimo senhor Manassés Alves da Silva o título Cidadão Amigo do Idoso. Projeto de Decreto Legislativo nº 356 de 2015, do excelentíssimo senhor vereador Nivan de Almeida, concedendo ao ilustríssimo senhor Fernando Ramos Pereira a medalha Zumbi dos Palmares. Projeto de Decreto Legislativo nº 357 de 2015, do excelentíssimo senhor vereador Jal do Lima, concedendo ao ilustríssimo senhor Zuliene Azevedo Barcelos o título Ordem do Mérito Irmã Dulce. Projeto de Decreto Legislativo nº 358 de 2015, do excelentíssimo senhor vereador Jal do Lima, concedendo ao ilustríssimo doutora Leila Regina Leles Neves a medalha Dr. Moacir Rodrigues do Carmo. Projeto de Resolução nº 152 de 2015, do excelentíssimo senhor vereador Alamacarrão, otorgando o título Cidadania do Caxiência ao ilustríssimo doutor José Maria Eymael. Projeto de Resolução nº 153 de 2015, do excelentíssimo senhor vereador Alam Soares Nunes, vereador Alamacarrão, otorgando o título de Cidadania do Caxiência ao excelentíssimo senhor deputado estadual João Alves Peixoto. Projeto de Resolução nº 155 de 2015, da excelentíssima senhora vereadora Juliana Dutax, concedendo ao título de Cidadania do Caxiência ao excelentíssimo senhor secretário de Trabalho e Renda do Estado do Rio de Janeiro, Harold de Oliveira. Projeto de Resolução nº 156 de 2015, do excelentíssimo senhor vereador João do Lima, otorgando o título benemérico da comunidade à excelentíssima senhora Silvia Maria Mendes dos Santos. Projeto de Resolução nº 157 de 2015, do excelentíssimo senhor vereador Moa, otorgando o título de benemérico à comunidade da excelentíssima senhora Renata Lemos Colonesi. Indicação nº 5.842 de 2015, do excelentíssimo senhor vereador Carlinhos da Barreira, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito serviços de limpeza e desobstrução da vala localizada na rua 104, no bairro Bom Retiro, segundo distrito desse município. Indicação nº 5.843, do excelentíssimo senhor vereador Carlinhos da Barreira, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito a limpeza e desobstrução e reparo das galerias e bueiros da rua Olinda, localizada no Parque Adelaide, no bairro Saracuruna, segundo distrito desse município. Indicação nº 5.845 de 2015, do excelentíssimo senhor vereador Cláudio Tomás, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito a construção de um púlpito na praça do Pacificador, localizado no centro deste município. Indicação nº 5.846 de 2015, do excelentíssimo senhor vereador Cláudio Tomás, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito a dragagem, limpeza e desassoreamento do canal localizado entre a rua Venâncio Adrés e o Rio Sarapuí, no bairro Gramacho, primeiro distrito desse município. Indicação nº 5.848 de 2015, do excelentíssimo senhor vereador Divair Alves de Oliveira, Júnior Reis, vereador Júnior Reis, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito a revisão da iluminação pública com troca das lâmpadas queimadas ao longo da rua Regina, localizada no bairro Amapá, quarto distrito desse município. Indicação nº 5.850 de 2015, do excelentíssimo senhor vereador Juliana do Táxi, concedendo, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito a poda das árvores existentes ao longo da Avenida Brigadeiro Lima e Silva, no bairro Jardim, 25 de agosto, primeiro distrito desse município. Indicação nº 5.851 de 2015, do excelentíssimo senhor vereador Marcos Tavares, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito a instalação de câmeras de monitoramento na Avenida Presidente Tancredo Neves, localizada no bairro Itatiaia, primeiro distrito desse município. Indicação nº 5.852 de 2015, do excelentíssimo senhor vereador Marcos Tavares, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito a instalação de câmeras de monitoramento nas avenidas Expedicionário José Amaro, Prudente de Moraes, e 14 de julho, localizadas no bairro Vila São Luís, primeiro distrito desse município. Indicação nº 5.853 de 2015, do excelentíssimo senhor vereador Marcos Tavares, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito a implantação de uma unidade da FUNDEC com os cursos de capacitação profissional no Centro Esportivo Lauri Vila, situado na rua Baltazar da Silveira, no bairro Vila Guanabara, primeiro distrito desse município. Indicação nº 5.854 de 2015, do excelentíssimo senhor prefeito a recolocação dos bancos da Praça José Forcato, localizado no bairro Jardim Pimavera, segundo distrito desse município. Indicação nº 5.855 de 2015, do excelentíssimo senhor vereador Maria de Fátima Pereira de Oliveira, vereadora Fatinha, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito a poda das árvores existentes no Centro Comunitário de Defesa da Cidadania, CCDC, localizado na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, sem número, no bairro São Bento, segundo distrito desse município. Indicação nº 5.856 de 2015, do excelentíssimo senhor vereador Maurício Guimarães Nascimento, vereador Doutor Maurício, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito a obras de limpeza e desassoreamento do Rio, localizado na rua Francisco de Azevedo Teixeira Alves, loteamento Parque Jurema, no bairro Pilar, segundo distrito desse município. Indicação nº 5.857 de 2015, do excelentíssimo senhor vereador João Lima, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito que os serviços de capina varreção sejam realizados mensalmente nas proximidades do Valão, localizado na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, na altura do nº 6.920, no bairro Vila Rosário, segundo distrito desse município. E requerimento nº 1.637 de 2015, do excelentíssimo senhor vereador Ademir Martins, consignando moção de congratulações à ilustríssima senhora Severina Gonçalves da Silva Oliveira, diretora de enfermagem pelos relevantes serviços prestados no Hospital Municipal Dr. Moacir Rodrigues do Carmo. Requerimento nº 1.638 de 2015, do excelentíssimo senhor vereador Ademir Martins da Silva. Vereador Ademir Martins, consignando moção de aplausos ao ilustríssimo jovem Raí Vicentini Martins, atleta pré-juvenil do sub-9 ligeiro, por ser um destaque precoce no judô ao competir, com ética, representando brilhantemente Duque de Caxias nos eventos esportivos. Requerimento nº 1.639 de 2015, do excelentíssimo senhor vereador André Quintanilha, consignando moção de congratulações ao ilustríssimo senhor Jorge Gonçalves DJ, pelos relevantes serviços que vem prestando ao nosso município na área cultural. Requerimento nº 1.642 de 2015, do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Moreira da Silva, vereador Eduardo Moreira, consignando moção de congratulações ao ilustríssimo senhor Eduardo Luiz Oliveira Costa, pela passagem de sua data natalícia comemorada no dia 11 de setembro do ano em curso, ocasião em que este poder o parabeniza. Requerimento nº 1.643 de 2015, consignando moção de aplausos ao ilustríssimo senhor Ademir Martins, guarda municipal pelos relevantes serviços prestados ao município. Requerimento nº 1.646 de 2015, do excelentíssimo senhor vereador Moa, consignando moção de aplausos ao ilustríssimo senhor Vanto Wilson da Silva Roel, varredor pelas suas funções, exercendo suas funções com seriedade e competência. Requerimento nº 1.650 de 2015, do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Lima, consignando moção de aplausos ao ilustríssimo doutor Diogo Guimarães Marinho, dentista pelos relevantes serviços que vem prestando como assessor de desenvolvimento pessoal do departamento de atenção primária da Secretaria Municipal de Duque de Caxias e ainda por seu profissionalismo. Indicação nº... Requerimento nº 1.653 de 2015, do excelentíssimo senhor vereador Sérgio Alberto Corrêa da Rocha, vereador Serginho, consignando moção de aplausos ao ilustríssima senhora Tenente Coronel Bombeiro Militar, Rosemary Provenzano, pelos relevantes serviços que vem prestando no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Indicação nº 1.655 de 2015, do excelentíssimo senhor vereador Sérgio, consignando moção de aplausos ao ilustríssimo senhor major Bombeiro Militar, Elcio Carneiro Carvalho Júnior, pelos relevantes serviços que vem prestando no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Convite. A Prefeitura Municipal de Duque de Caxias convida a todos para a entrega de obras de reestruturação e modernização da Praça do Galo, no dia 26 de novembro, hoje, quinta-feira, às 19h, na rua Santo Elias, no bairro Parque Fluminense. Muito obrigado, primeiro-secretário. Nesse momento, então, informo a todos que as inscrições estão abertas para quem quiser falar uso da palavra. Queria informar a todos que eu vou abrir um minuto para o vereador, que quiser falar uso da palavra, poder se inscrever. Então, nesse momento, está aberto o último minuto para as inscrições. Queria pedir para o primeiro-secretário, para, por gentileza... Nesse momento, então, informo a todos que o prazo para as inscrições estão encerradas e convido, então, o único orador inscrito, o vereador Carlinho da Barreira, que eu possa fazer uso da palavra. Boa noite a todos, senhor presidente, meus pares, imprensa falada, imprensa escrita, a todo o público presente. Senhor presidente, subo a esta tribuna hoje para agradecer o prefeito Alexandre Cardoso pelas melhorias trazidas para o nosso bairro através de minhas indicações de uma demanda pequena de minha população, onde verifico a necessidade da melhoria e trago a esta casa legislativa a necessidade de encaminhar ao Executivo para que, enfim, sejam realizadas as devidas intervenções. Mas, ao mesmo tempo, senhor presidente, não posso me calar em ver o oportunismo impúdico de alguns, ou melhor, de uma vereadora. Vejamos, então, um exemplo. No dia 5 do 11 de 2005, indicação de número 5.780 barra 2015, onde a vereadora pede a intervenção do prefeito no sentido de conseguir a instalação de um posto conveniado de identificação civil do Detran na rua Nascimento Silva, Parque Uruguaiana, em Saracuruna. Um ato de despudor é achar ou ter a certeza que somos tolos. O posto é inaugurado de dia e à noite do mesmo dia é feita a indicação de uma obra que demorou meses para que ficasse pronta. onde o objeto foi perdido. Nove vereadores. Todos nós somos sabedores que a indicação é uma proposição em que são solicitadas medidas de interesse público cuja iniciativa privada e legislativa seja de competência privada do Executivo, de acordo com o artigo 101 e 104 do nosso regimento interno. Apesar do equívoco, digamos assim, da vereadora equivocada, não pedirei, senhor presidente, a extinção o que seria notório. Não, porque a mesma que fez faz tantas outras do mesmo tipo, sem causa e sem efeito, diferente de todos nós que indicamos e corremos atrás, seja do prefeito, do secretário, para que tenhamos êxito em nossas indicações e transformamos em realidade a necessidade do próximo. Mas, a mesma vereadora que se sujeita a esse tipo de coisa é a mesma vereadora que responde processo por cassação de seu mandato. processo de número 765331.2014.619.0 ao TRE. Com agravo ao TCE de número 765331. com agravo trago aqui fatos com prova não denúncias infundadas feitas por ela própria tentando denegrir a minha imagem perante vossas excelências. Trago aqui nesta tribuna também um pedido de censura escrita por parte do presidente e da mesa diretora desta casa legislativa baseado no artigo 261 do regimento interno que fala do decoro parlamentar ao vereador. Poderá ser aplicado censura escrita ou verbal vamos lá a vereadora fatinha ao subir a vereadora fatinha na última sessão do dia 17 do 11 ao subir nesta tribuna atacou a honra e a dignidade moral de um vereador que a mesma não deu nome porém infringiu o decoro parlamentar desta casa do inciso segundo que fala que será imposta censura escrita pela mesa diretora se outra combinação mais grave não couber a vereadora inciso 1 usar de discurso e proposição de expressões atentatórias ao decoro parlamentar inciso 2 praticar de ofensa física ou moral no edifício da câmara desacatar por atos palavra ou do parlamentar a mesa ou a comissão e sua representatividade presidenciais a parlamentar usou de palavra de baixo calão para tentar delegrir a imagem de outrem que no caso é vereador como relatou a própria de acordo com o vídeo do dia 17 do 11 dizendo que o vereador pratica maracutaia é sem vergonha sem dignidade sem ética afetando assim a dignidade de qualquer vereador desta casa pois a mesma não deu nome mas colocou que aqui seria um vereador desta casa me sinto na obrigação moral de defender o nome da instituição e pedir ao senhor presidente que seja feita uma sanção a nobre vereadora pois já ultrapassou todos os limites do bom senso senhor presidente entendo com isso tudo uma falta de respeito dessa parlamentar que subiu a esta tribuna para falar de uma indicação aonde não é verdadeira mas por ética não pedi para retirar essa indicação e nem vou pedir para retirar mas aqui trago comigo minhas indicações porém que são datadas a datas anteriores ao feito das obras porém não tem essa capacidade de fazer uma indicação onde a obra está pronta e feita e ao mesmo dia às 10 horas da manhã eu fui pessoalmente inaugurar esse posto de identificação civil do DETRAN eu fui pessoalmente inaugurar e aproximadamente às 19 horas essa mesma vereadora me faz uma indicação e vem me falar nessa casa de ética e de moral e de respeito pois a mesma pronuncia a palavra mas não conhece o significado delas então entendo assim senhor presidente que devemos nessa casa medir nossas palavras e respeitar uns aos outros respeitar o colega respeitar o parlamentar dentro dessa casa vereador nenhum pode subir nessa tribuna e chamar o outro vereador dizer que ele é sem ética sem moral e principalmente usar de palavra de baixo calão chamar um vereador de sem vergonha nesta tribuna então meu presidente peço que seja aberta essa sanção contra essa vereadora pois faço questão vereador Serginho Corrêa primeiro secretário dessa casa e vou acompanhar porque esse tipo de falta de respeito por parte dessa parlamentar que há muito tempo vem me atacando nessa casa há muito tempo vem me perseguindo nessa casa isso sim eu posso dizer como ela disse na sessão passada que era inveja não inveja minha não inveja dessa parlamentar pois me persegue há três anos não faz nada diferente a não ser subir nesta tribuna para falar do vereador Carlinho da Barreira não faz nada é o que ela sabe fazer é subir nessa tribuna para falar mal dos outros eu não vejo essa vereadora falar de seus trabalhos ou melhor como no nosso bairro há uma dificuldade muito grande através dessas indicações que venho feitas venho conseguindo bom resultado ao lado do prefeito para o meu bairro como a dragagem do canal Farias é uma coisa é um exemplo aonde passa a maior dificuldade do mundo para conseguir dragar pois toda vez que estamos lá dragando feita a indicação ao prefeito a solicitação a secretaria de obra pois essa parlamentar faz questão de estar em todos os lugares aonde eu estou para atrapalhar para tentar paralisar o meu trabalho e não vou deixar que isso aconteça pois tem um compromisso com aquele bairro tem um compromisso com aquela população e tem um compromisso naquele lugar aonde fui eleito tive o voto de confiabilidade daquele povo e eles esperam de mim uma esperança uma renovação e uma luta e é isso que eu tenho feito todos os dias indo para as ruas trabalhar mostrar o meu esforço a minha dedicação ao contrário ao contrário dessa parlamentar que vive nas ruas preocupada com o trabalho dos outros preocupada com o dia dos outros preocupada como está trabalhando e seguindo o pior acompanhando as nossas indicações para para que para que ela possa postar no facebook dela dizendo que foi ela que fez como estou aqui hoje para agradecer o prefeito Alexandre Cardoso pela implantação de uma área de lazer no campo do Flamenguin está sendo feita agora iniciou a obra semana passada mas veja lá se eu não tenho ofício pedindo ao prefeito bem antes daquilo acontecer então senhor presidente essas pessoas que pronunciam essas palavras que não tem ética que não tem moral que é sem vergonha como citou a vereadora pois até saiu do plenário não está nem mais aqui foi embora pois teria que estar aqui para ouvir isso tudo mas foi embora então essa vereadora tem que respeitar o parlamentar nessa casa ela tem que saber que isso aqui é uma casa de respeito é uma casa séria não é casa que ela vem dizer nessa tribuna que o vereador pratica maracutaia olha as palavras usadas por uma parlamentar na tribuna dentro desta casa maracutaia sem vergonha olha as palavras dessa vereadora então senhor presidente sinceramente sinceramente eu sei que não é de sua competência vereador o vossa excelência tem mais um minuto para conversar obrigado senhor presidente não é de sua competência educar as pessoas que sobem nessa tribuna mas que converse explique para quem não sabe que isso aqui é uma casa de respeito é uma casa onde viemos aqui para cuidar do assunto e do interesse de nossa população não é para falar de palhaçada de frescurada nessa tribuna igual eu vejo toda vez que essa parlamentar usa essa tribuna eu não vejo essa parlamentar falar outra coisa a não ser falar da vida alheia boa noite senhor presidente muito obrigado a todos nesse momento cerrada as inscrições peço então primeiro secretário que por gentileza faça a verificação de presença dos senhores vereadores para a segunda parte da sessão senhores vereadores peço que vossas excelências possam digitar a vossas presenças no terminal do parlamentar vereador Sandro Lelis está presente vereador vereadora Fatinha senhor presidente vereadora Gaete está presente confirmou vereadora como sempre parabéns informa a todos falta de quórum não haverá hora do dia então não tem hora do dia nesse momento não tem nada que está nessa noite hoje dou a sessão por encerrado convido a todos para a próxima sessão no dia herói regimental muito obrigado